Sofia, Sofia, olha o que chegou pra você! Hoje, gente, temos a participação especial da vovó, é a vovó Cris. Vamos abrir? O que veio dentro desse pacote? Hum, será o que? Nossa, que coisa mais bem amarrada, não é verdade? Nossa, filha, vamos tirar por aqui mesmo. Olha, é da leiturinha, que legal! Leiturinha, ó, passa o dedinho, leiturinha. Hum, vamos abrir. Olha, que coisa! Que maravilhoso! Olha, que coisa bem amarrada! Olha! Olha, é um livro novo! Como chama o livro novo? Eu amo você! Olha, que lindo! Olha! Olha, gente! Sofia adora ler. Vou, pelo menos, ver. Olha aqui! Olha o coelho! Coelho! Olha, que lindo! Não é bonito? Coelho! Olha! Olha! Olha a abelha! Que linda abelha, Sofia! Olha, gente! Olha a abelhinha aqui, olha! Ah, você quer ver o outro, né, curioso? Vieram dois livros e mais adesivos, olha! Que legal! Olha, estrela! Olha a girafa! Aqui, olha! Chuva, chuvinha! Parece que vai chover! Ela falou. Olha, não é que choveu mesmo? Uma bela chuva no fim do dia. Olha! Que linda! Chovendo! A chuva molha, né? Por isso tem que usar guarda-chuva. Olha aqui! Meus amigos e eu querendo mergulhar. Olha o peixinho! Tartaruga, peixinho... Olha o peixinho! Olha! Olha aqui! A vaca... O patinho... Olha o sapo! Viu? A vaca... Como que a vaca faz? Mum... Mum... Fala! Mum... Olha aqui as flores! Que bonito! Que lindas flores! Agora, Sofie, a vovó vai fazer você dormir. Vamos! Vou ler a historinha pra você lá na cama. Tá bom? Tá bom? Então, segura. Isso! Eu amo você! Eu amo você! Passarinho! Passarinho! Que lindo, né? Eu acho que você que vai ler a história pra mim. Vamos? Vamos dormir agora? Vamos lá! Era uma vez o coelho. Aí, ele queria ir passear pra encontrar com a mãe dele. E ele foi pulando, foi pulando e cantou. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem leve. Eu sou coelhinho! Eu sou coelhinho! Eu sou coelhinho! Aí, olha! Olha o coelho! Que lindo! Depois veio a abelha! Ó! Como que a abelha faz? A abelha encontrou com a amiga, olha! Olha! Ela tinha duas amigas! Uma, duas! E agora? Passa! O esquilo! Olha que esquilo lindo! Sabe o que o esquilo come? Você gostou dessa aqui? Quem é ela? Quem que é? Fala! É a menina! A menina tomando banho de chuva, mas ela levou o sombrinho. Isso! A vovó contou a história pra você, né? E vamos contar pro pessoal que esse mês tem uma surpresa. Quem quiser assinar o Leiturinha, pode ganhar um mês gratuito, gente! O primeiro mês! É só acessar esse link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e pedir o seu totalmente gratuito pra vocês conhecerem. A Sofia ama os livrinhos dela e vocês também podem ter. Ou se não, pode aproveitar o cupom de desconto, que é esse cupom aqui. Tia Dani, que dá 10% de desconto nos planos semestrais. Lindos livros desse mês, né, Sofia? Você gostou da história que a vovó contou? Gostou? E agora você vai dormir depois de ter lido a história? Agora, cadê o outro? 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 Pessoal, os livros desse mês são lindos, lindos! A Sofia adorou que a vovó veio ler para ela. E como todo mês, a fichinha da Sofia veio dando todas as orientações sobre o livrinho, explicando que livro é. Olha aqui o meu nome, olha o nome da minha boneca, a minha bebê Sofia. E está falando um pouco sobre o próximo mês. Olha o que será que vai vir, gente. Gente, estamos preparando uma nova fofura para a biblioteca, que também será um brinquedo educativo. Meu Deus, mal posso esperar. E um ótimo companheiro para a hora da leiturinha com a Sofia. Gente, eu não acredito, estou muito curiosa. Vocês estão também? Olha só o que veio, gente, são adesivos. Olha, são os adesivos. Vamos levar os adesivos para a Alice? Eu acho que a Alice vai amar esses adesivos. Olha que lindo. Olha. Vocês viram como a Sofia gostou de passar a mão nele? Olha que lindo. Olha a historinha. A mamãe coelha. Que linda. Olha que lindo. Filhotinho coelho. Abelhinha. Olha que lindo. A Sofia vai amar ler esses livrinhos, gente. E olha, é tudo específico para ela. Eles são durinhos, está vendo? Ela não rasga. Leiturinha, a gente adorou. A raposa. Olha que lindo. Mamãe serva. E o filhotinho. Coruja. A mamãe e o filhotinho coruja. E por último, o ursinho. Olha o filhotinho urso, gente. Nós adoramos, leiturinha. Nós adoramos. E olha só esse aqui. Chuva, chuvinha. Olha como ele é lindo, gente. A Sofia vai adorar esses livrinhos. Vão ser todos da biblioteca dela. Gostaram? Quem gostou, dá um like no vídeo. Não se esqueçam, tá bom? Leiturinha, estamos super ansiosos para o próximo mês. Super, super ansiosos. Tchauzinho, tchauzinho. Agora nós vamos arrumar a mala da Sofia. E lógico, vamos colocar o leiturinha junto. Vamos para o Rio de Janeiro, gente? Vamos. Vamos com a gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.